Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a matéria e suas propriedades. Observe as figuras a seguir. Podemos constatar que cada material apresenta cor, textura e formas diferentes. Isso ocorre, pois os diferentes materiais que encontramos no nosso dia a dia apresentam constituição e propriedades específicas. Para entendermos essas propriedades, é necessário que criemos modelos. Esses modelos são criados para que possamos imaginar como é a estrutura desses materiais, já que nossos olhos não nos permitem enxergar as pequeninas estruturas que compõem a matéria. Na química, utilizamos o que é chamado de modelo cinético-molecular, que é um modelo que representa as pequenas unidades estruturais da matéria, que no caso são os átomos e as moléculas. Mas não se preocupe, pois em breve estudaremos sobre o que são os átomos e as moléculas. No nosso cotidiano, nós nos deparamos constantemente com materiais nos estados sólido, líquido e gasoso. Esses estados são denominados de estados físicos da matéria. O estado líquido apresenta volume constante, mas forma variável. Mas o que isso quer dizer? Bem, se pegarmos três jarros de formatos diferentes e colocarmos um litro de água em cada um deles, teremos um litro de água em cada jarro. Mas a água não apresentará uma forma definida, pois ela apresentará a forma do jarro que a contém. Já o estado sólido apresenta tanto volume quanto forma constantes. Observe que o material no estado sólido mantém sua forma independentemente do recipiente que o contém. E os gases apresentam volume e forma variáveis. Agora, vamos analisar um modelo para representar cada um destes estados físicos. Observe que no estado sólido, as partículas estão bastante organizadas e apresentam pouca liberdade de movimento. Já no estado líquido, as partículas não estão tão organizadas quanto no estado sólido e apresentam mais liberdade de movimento. Agora, observe o estado físico gasoso. As partículas praticamente não apresentam organização nenhuma e ocupam todo o volume que lhes é fornecido. Viu agora como é importante propor modelos para entendermos a química? Os estados físicos da matéria podem ser alterados e essas alterações são dependentes de duas grandezas, a pressão e a temperatura. Na aula de hoje, vamos nos concentrar nas alterações decorrentes das mudanças de temperatura e vamos considerar a pressão atmosférica constante normal, que no nível do mar é igual a 1 atm. Bem, considerando os três estados físicos da matéria, temos os processos que ocorrem com o aquecimento da matéria e os processos que ocorrem com o resfriamento da matéria. Isso ocorre, pois para que o material mude de estado físico, é necessário fornecimento ou retirada de energia. Como nós já discutimos, o estado sólido é o que apresenta menor energia, pois há menor movimentação de suas partículas. E o estado gasoso é o que apresenta maior energia dentre estes três estados. Portanto, as mudanças do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o estado gasoso, ou mesmo uma mudança direta, que ocorra do estado sólido para o estado gasoso, envolve o aquecimento da matéria. Já as transformações no sentido oposto envolvem o resfriamento da matéria. Cada uma dessas mudanças recebe um nome específico. No caso dos processos que envolvem o aquecimento, temos a fusão, quando a mudança é do estado sólido para o estado líquido, vaporização, quando a mudança é do estado líquido para o estado gasoso, e suplimação, quando há uma mudança que ocorre diretamente do estado sólido para o estado gasoso. No caso dos processos que envolvem o resfriamento da matéria, temos a condensação ou liquefação, que ocorre do estado gasoso para o estado líquido, a solidificação, quando a mudança ocorre do estado líquido para o estado sólido, e a mudança que ocorre diretamente do estado gasoso para o estado sólido, também é chamada de sublimação. Agora, vamos pensar na seguinte questão. Por que o movimento das partículas é diferente em cada estado físico? Bem, isso ocorre pois a força de atração entre as partículas em cada estado físico é diferente. No estado sólido, a força de atração entre as partículas é grande o suficiente para que elas apresentem um alto grau de organização. Já no estado líquido, a força de atração entre as partículas é mais fraca que no estado sólido, mas ainda é forte o suficiente para que haja um volume constante neste estado. No entanto, ainda há movimentação de umas partículas sobre as outras, o que faz com que o estado líquido apresente a propriedade de escoamento e não assuma uma forma constante. Bem, como você já deve estar imaginando, no estado gasoso, a força de atração entre as partículas é muito fraca. Por isso, os gases tendem a se expandir e ocupar todo o volume que lhes é fornecido. Agora, vai uma questão para você refletir. Quando nos sentimos doentes, é comum medirmos a temperatura do nosso corpo com um termômetro e o volume do líquido dentro do termômetro aumenta à medida que a temperatura aumenta. Por que isso acontece? Deixe nos comentários se você sabe a resposta. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho, pois toda terça temos conteúdo novo de Química às 19h e quinta de Física, também às 19h. Em breve, disponibilizaremos um cronograma para você organizar seus estudos e listas de exercícios do nível básico ao avançado, que resolveremos juntos ao final de cada unidade. E não esquece de seguir a gente no Insta e no Facebook para não perder nenhuma novidade. Então é isso. E até mais.